Então, o que a gente precisa efetivamente? Primeira coisa, planejamento. Para planejamento, a gente precisa, primeiro, o CBCT, que é tomografia de arcada completa, arcada completa. Para com essa história de fazer exame, principalmente de M arcada. Arcada completa sempre, seu paciente é arcada completa. Seu paciente não chega ao seu consultório com meia arcada. Ele chega com arcada completa. Então, o exame é de arcada completa. Então, é com essa história de... Deixa eu aumentar o texto aqui. Parar com essa história de fazer só M arco. Arcada completa sempre, a todos os casos, 100% deles. Sempre. E, de preferência, não pedir template. Não pede template, não. Vai abrir tomografia dentro de um software de visualização de tomografia. Vai aprender a ler tomografia. Vai posicionar o implante na tomografia previamente, para você entender, pelo menos, como é que é um posicionamento correto dentro de uma tomografia. Entendeu? Vai fazer isso. Cara, e é ridículo dominar isso. A radiologia manda para a gente. O software de planejamento, o visualizador, a gente consegue abrir ali e posicionar o implante. Isso dá muito mais clareza, visualização. A gente não está acostumado a fazer isso. Estamos acostumados a receber o template da radiologia. Tá? E somente o template da radiologia não resolve. A medida não resolve. Você tem que abrir a tomografia, ler a tomografia, manipular a tomografia, posicionar o implante na tomografia, para ter uma referência, uma ideia de como pode ficar o seu procedimento. Tá? Sempre assim. E uma coisa mais fácil e mais acessível para todo mundo é o STL. Escaneamento. Ah, Max, eu moro não sei aonde, não tem... A radiologia tem. Hoje, 99% das radiologias possuem escâner intraoral. Ah, não tem molde e manda para o seu laboratório escanear. Normalmente é um escâner de bancada. O que você precisa é de um modelo digital. Se não tiver modelo digital, não resolve. Você quer ir partir para implanta odontia digital, né? Odontologia digital. Mas não quer usar na sua totalidade os recursos digitais, não vai resolver o seu problema. Tá? Então, com isso, com todos esses recursos, com entendimento, a gente consegue ter muito mais precisão e previsibilidade no que a gente está trabalhando. Então, com isso, com certeza. Vamos lá.